Dei início a live Infelizmente o Ghost Recon não deu certo pra jogar E eu fiz caquinha Eu esqueci de baixar o aplicativo Do chat E instalar ele Mas eu vou tentar fazer isso em cima de live Se acaso não der certo Aí eu escolho um chat Pra olhar depois Vamos ver se vai dar certo Dê certo Vai Opa Abriu sem lagar Beleza Bruno Game Free Fire Oi E aí Alexander E aí Bruno Beleza Seja bem vindo a live Vou tentar falar um pouco baixo Pessoal Porque está Está meio de noite O menino está quase de madrugada E meus pais estão dormindo Beleza Aqui Alvin Salve Salve Aqui Alvin Eita Alvin gritou aqui Essa zoeira desses caras são foda Ah E aí pessoal Beleza Aqui quem fala com vocês É Júlio T Games E nós estamos aqui com mais uma gameplay De Kalfdute Kalfdute não De Battlefield 4 Galera E Para você que está no Youtube Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza E dar o like na live Para você que está na Twitch TV Segue o canal Beleza E galera Para você que não sabe O canal Está disponível Tanto no Youtube Tanto na Twitch TV O Donate Beleza Basta você ter uma conta na Paypal E Eu acho que é isso Não sei Tem que ter uma conta na Paypal Para poder Dar doações Se vocês quiserem Estou jogando aqui com o meu amigo Do 3DX Fala aí do Zão Eita Novamente Voltei Pai Esse Alexandre é foda Droga 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 É ali em cima Ai Ah galera Estou jogando aqui no Maduga Master Beleza Nossa Morri Lembra aquela mulher Que falou com você É Não sei se eu lembro não E você Mas eu estou deitado Eu estou sendo puxado Para cima De repente Caramba Ah Eu acho que Sei lá Se eu lembro Desculpa Alexander Mas eu não Lembro se eu lembro É uma que perguntou A minha idade Sandrinha Lima Salve Salve Sandrinha Beleza Ai Pelas costas Nunca tinha visto Ela me achou Um gatinho Legal Tchau Miau Miau Era só fogo ali Fogo de bala Oh matei Essa arma que eu estou usando aqui É boa Só a mira dela Que eu não gosto Ai O que você responde Para ela Não sei Nunca vi ela na vida Ai Ai Como é que está live Para vocês pessoal Está belezinha Está travando Está na O que Como é que está Está Tudo Tudo É online sim É Battlefield 4 Cara É Online sim Estou jogando Contra players Está perfeito Que bom Inclusive O jogo aqui É bastante Comparado Com Comparado Tipo É Dizem que é rival Do Battle Do Call of Duty Eu já não acho Eu já acho Que cada jogo O jogo tem sua peculiaridade Agora comparar Qual é o melhor Qual que não Eu jogo os dois O que você acha Do Nossa Perdida a 12 É Esse jogo Eu digo Não O Call of Duty Atual Sabe O Modern Eu falo Dos antigos O da Idade Desse Battlefield Aqui já Eu acho Que o Battlefield O Call of Duty Novo Que saiu O O 2000 Eu acho Que o novo Call of Duty Ele Ainda Não Saiu O jogo Que Que É Comparado Com ele Ainda Então Não posso Falar Nada Comparado Não Isso é Melhor Comparado Ela Matou De 12 De 12 Pra caramba É Eu to De famas Eu acho Não saí Dela Até agora Pelo menos Eu não morri Tanto Se não Eu matei 9 Morri 5 Olha Que susto O parceiro Atirou Em mim Agora Só morri Agora Só morri Agora Porque Faltou O Personagem O Personagem Papai Kill Eu só morri Agora É porque Eu troquei De arma Papai Kill Nada Ah Uh 12 Comendo Aqui Opa Mais um Ai Perdi Pra 12 Inclusive Amanhã Bom Amanhã Tô pensando Em Fazer um Pantos e Pé Zumbi De tarde Ou a hora Pra acordar Ai Do lado Aqui Não tinha visto Já já Eu volto Beleza Sandrinha De boa Essa mira Aqui é boa Fica 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 Meio de longe Opa Tem Caramba Não vi Véi Alex Já Jogando pedra Tá bom Quem Nossa Verdade Que já Tão Na Faquinha Já Né Véi Cuidado Tenho Na Faquinha Do Uh Batei Um Ai caramba Nossa Vou te mandar Pra Cadê Rapaz Fala Snook Eu Pessoal Pessoal Que é Verdade Beleza Pena Nojenta Nossa É Zoeira Galera Vai ficar Só Dois Meses Por Caramba Igual O Duzão Falou Lí Como Que é Nome Você Falou Duzão Edu Alô Edu Ih carai Será que o Skype caiu É Mas Meu som Aqui Tá baixo Nossa O Skype Regaçou Aqui A sua voz Agora Ei Skype Porra Skype Deixa eu ver Aqui Eu não ouço Do direito Tá muito baixo Fala alguma coisa Do Alô O som Tá muito baixo O som Velho Agora melhorou Agora melhorou Agora melhorou Do nada Seu microfone Ficou baixo Eu quero Uma GTX Eu também Queria Sandrinha Voltou Seja bem vinda De novo Sandrinha Olha 16 Barra 12 Mano Positivasso Cara Será que é A gameplay Do Do Que melhorou Minha Skill Quem sabe Ô Que melhorou Começar Logo Senão A gente Tá pra trás É 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 A pistola De De longe É É Sem Chance Hein É É Eu também tô travando as escadas, Edu Não consigo subir direito Oi? Eu vou subir, tô travado É, também travei na escada Nossa, fui chutar da escada A escada me chutou, mano Ixi, alguém matou Na faca, porque teve barulho de degolação aqui Ixi, morri à toa Os caixinha Tá chegando? Como assim? Os caixinha tá chegando Eu não entendi, Alexander, o que você falou Tá chegando? O que é isso? Ai, caramba. Pô, camper também é complicado, hein? Opa, agora parece que não estou mais travando. Opa, agora parece que não estou mais travando. Opa, agora parece que não estou mais travando. O que está perto de mim? Está atrás de você aqui. Oi? Está atrás de você. Aí, Julien. Estava arranjando uma cremosa para você. logo mandou um me conheço vixi mas não menti como é que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço cara, me roubaram o meu kill, que filho da mãe o filho da mãe ficou deitado no chão como que eu tomei um headshot assim o cara pulando vai tomar no nariz ai, to levando parece que funciona a pistola esse negócio gostei não 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 só to vendo os outros matarem, mas eu não fico quebou nada vamos lá, tem um pelo menos não não acredito, mano, que o Sarral fez esse personagem o o Bochechas Daquelas bem gordinhas Que dá vontade de apertar Mano do céu Do céu Mano Deixa eu falar mais baixo Mano do céu Mano do céu Mano Que pistola ruim Ó o Duzão O Duzão Tá metendo bronca Não é eu que tô Ah, roubei aquilo do cara Ha, ha, ha 93R é um nojo Ó o Kelvin Filho da mãe e do pai Como assim será Não entendi o Kelvin Filho da mãe e do pai Por certeza se o Filho da mãe e do pai Faz cinco minutos que Enfim Foi mal Agora que eu tô Prestando atenção aqui na tela Mas pode comentar Que eu leio sim O engraçado é que o canal 93R não mata Os caras matam com uma rajada só Pera aí Não é você Não Foi o cara que tava Deitado ali Ah Ó o barco mesmo Mano Mano com a pistolinha Tô andando mal Como é que esse caminho Acertou Dali Acho que esse aqui São gunmaster de pistola Porra Porra mano Não tá matando Não tá matando Velho Alexandre Depois eu queria falar com você Outra hora Não tem granada Olha que bosta Finalmente Eita nois O cara voou ali Você viu Oh Tô na 12 Você ficou em quinto ainda Du Eu não fiquei em nada Pistolinha ruim Pistolinha ruim Da bexiga Ai minha bunda Dormente Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada no método Logo aqui Enquanto isso Você tem o servidor Uhum Olha que legal mano Tô sendo irônico No pobre de Não mudou lá Não mudou lá não Quer dizer No coisa Ainda tá Não mudou A Twitch Deixa eu Vou ter que esperar Vou ter que esperar Essa aqui carregar Pra não ser É Cheguei a cansar o dedo Tanto clique O Kelvin O Alexander vazou Alexander the Great Sai daqui do menu Corpo ruim Sério Eu tinha visto No Surduta É CLR? Isso Tem 56 64 Sim Tô aqui já Tá Tô indo Deixa eu dar uma olhada no chate Aqui Deixa eu dar um Deixa eu dar uma olhada no chate Dele Tá Tô 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 Hum 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 Tá desvazendo o penho aí? Hã? Desvazendo o penho aí? Hã? Belezura Se ele tá no time, não Não? Como sempre É Se ele tá no time que tá ganhando Não tem como mudar Tá desvazendo o penho? Tá desvazendo o penho? Tá desvazendo o penho aí? Edu? Oi Falei? Fazer um teste de jogar VF3 É Tá desvazendo o penho Tá desvazendo o penho É Tá desvazendo o penho É Que coisa É É É Olha só quem me matou ali Olha só quem me matou Nossa, eu tenho esquecido que estou Está de noite Meus veios estão dormindo Então tem que ficar Pianinho Está todo mundo dormindo Ah, hoje é o que? Sábado, né? Sim De boa A Oeste de onde você está Parece haver uma unidade hostil anti-tanque Esse é o nosso objetivo atual Aviso O objetivo de ar e acaba de ser tomado Hum Gilson Está aí pessoal Beleza Gilson Seja bem-vindo à live Ataque Ataque esse objetivo Presta Fundo A Monte A Monte Não resta A Morte A Marte Lá A Morte O louco, mano Vou jurar porque tinha matado o personagem Eita Pô, quando eu tô mirando Parece uma merda de uma rocha Pra poder fazer a mira errar Eita Esse barulho de WhatsApp é aqui, viu, pessoal Galera, não esqueça do like na live, beleza? Pra você que tá no YouTube Não, não esqueça do like no YouTube Ataque este objetivo Ataque este objetivo Nossa Eu vou ver um pouco de sniper Ataque este objetivo Oh, louco, velho Eu já tinha Como que o meu tiro não foi, velho? Nossa, caramba Eita, que eu dá pra... Hum O que é isso? Eu comecei a tirar primeiro e o cara só me deu um tiro de 12 Finalmente, né? Perdemos a base Perdemos a base Perdemos a base Oh, louco, mano! Hit a kill, velho! Eu atirei primeiro, velho! Eu atirei primeiro! O cara com a 12 aqui, uma cega 12, está matando todo mundo, velho! Meu Deus do céu! Eu atirei primeiro! Eu atirei primeiro! Eu atirei primeiro! Eu atirei primeiro! Caramba, eu acabei de deixar meu copo sem tomar nada aqui Já começou a vir formiga Da onde saiu essas formigas, velho? Pois é Brutou a formiga aqui no meu copo Aproveitar, vou lá pegar Tem que tomar cuidado, porque Às vezes, quando eu comia bastante M&M Às vezes eu deixava aqui do lado, na hora que eu ia comer, eu estava cheio de formiga Nossa, eu durou que me do nada, né, mano? É Eu vou pegar a firma, a gente já volta Peraí, galera, a gente já volta, hein? Peraí, galera, a gente já volta, né? E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Voltei. Meu mousepad antigo está servindo de porta copa. E onde você está? Eu estou na Golf. Nossa, levei dano na água. Estou com 78 de dano. 78 de life. Morremos. Por que? Barco? Morremos. Essa é de sua verdade agora. Eu não sobrevivi. Ah. Você acertou esse? Sim. Como que ele desviou ali? Explodiram ele já. Está bravo. Ninguém tem igla. Lembre que é a minha mãos. Temos controle de retimitado. Abastem uma aeroselha a sua posição. Um vendedor. Sentido. Um vendedor. 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 O que foi? O Du Fui reparar agora Será que a minha física está muito grande? Deixa eu ver aqui na live Acho que não né Morri Morreu? Morri também Não fiz nada Ah jogo Quero jogar com o Du É o Du não está em nenhum lugar Não está mais na Rússia Por que eu estava dentro do helicóptero Quando eu fui nascer? Ah Aku 12 Aku 12 Para não falar palavrão Ah Cara O maluco nadando na água E os meus tiros não pegam Como é que eu tenho saiba mesmo? Mano Onde você quer ver Que saiba Ela já com 12 Achei Vou usar ela Ela não olha o que eu sei para mim Viu? Como assim Nascer com 6 de vida? Para não Eu tenho espaço E agora Achei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Derrubei o helicóptero. Aham. Vai não matar ninguém nele do helicóptero. Só derrubei ele. Parece que o BF está jogando contra mim hoje, hein, velho? O BF está contra mim hoje. 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 Próximo Battlefield eu fosse, seria a mesma mecânica do BF-4 Não mecânica, mas mesmo, moderna, guerra moderna, sabe? E aqui tem a anti-cheater O alfa acaba de ser neutralizado Oxê! Meu Battlefield 4 Deu outtap sozinho Que guiança, velho Mas não tem isso Nossa, fiquei com 24 de ping de repente, tudo 17 Será que não está atualizando o jogo sem eu saber não? Isso foi outro Oi? Isso foi outro jogo que o BF não está atualizando Eu digo, atualizando o... O... O play sozinho É que eu... Não sei se eu fechei por completo o play Mano, eu atirei primeiro, mano Eu atirei primeiro E morri primeiro Deixa eu ver se o play está aberto aqui, velho Porque... Não está me atrapalhando não, mas é complicado fazer download fazendo live Bom, não sei Não é sacanagem Não é sacanagem É... Ah, Sir Black, é você, Sir Black? Legal Seja bem-vindo à live, cara Mano, eu tô tentando SG-553 Não vou ter que aprimorar essa arma que eu tô usando Caraca, velho, tá osso de jogar esse jogo, hein? Pra avaliar, perdi todas as bases Temos controle do objetivo F Temos controle do objetivo F Minha fofo de novo Temos controle do objetivo F O cara vai me dar três tiros, eu fuzilei o personagem, o cara vai me dar três tiros e mata o meu personagem É uma sacanagem Eu vou trocar de arma Vou pegar essa aqui Nossa, não tô tendo sorte nenhuma com esse jogo Sorte nenhuma, cara Tô matando ninguém nessa partida Pegar uma tapa pra lidar Pegar uma? Vai tentar pôr no chão, não põe? É pra zoar mesmo, né? Toma um donzão, nada a ver O que é? 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 Ah, eu nem passei uma faquinha, velho Alexander Alexander, sumiu da live? O que é o que é? O que é? Minha bunda doendo de tanto, fica sentado Peraí, sentado e meu celular descarregou Legal Caramba, veio um helicóptero O que é? 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 Ferreira dos Santos Ferreira dos Santos Salve, salve Busard? Não entendi Seja bem-vindo, Alexander Patrick Patrick Atenção O que é? O que é? O que é? É o Alexander É o Alexander Eu pensei que era outra pessoa estranha Mas é o Alexander que comentou agora O que é? 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 nessa conta aí, cara. Como é que o cara tava ali, velho? Nem olhei. Nem deu pra olhar o personagem ali. Que queimado. Quem o cara tá tomando? Ah, do Zéu! Nossa, que limor. Alguém instalou que limor explodiu em mim. Olha o Merlecropter! Com essa manga! Vamos lá! ... Você está estressado? Não! ... Onde eu estou aqui? Legal! Finalmente uma facadinha! Está tentando? Aham! Alexander, essa conta é a mesma do Alexander XBR? Alguma coisa? Olha lá! Alexander 337? É a mesma conta? ... Quer dizer, é o mesmo dono, mas a conta diferente? Ah, sim! Legal! Então, inscreva-se a conta no canal! ... ... ... Ok. Claro que se tu quiser, né, o Alexader, se tu quiser. Caramba, eu tô... Já está também, que legal. Caramba, eu tô nascendo e morrendo, velho. Eu não tô conseguindo entender o porquê. Caralho, mano. Já estei nas minhas dúvidas, legal. Isso aí, cara. Fortaleceu o canal cada vez mais, inscrevendo o canal e ativando o sino. É dureza, né, Duzão? Pensei que eu ia morrer agora, velho. Pensei que o meu personagem ia morrer agora. Ô, parceiro. Morre não, papai. Azinho, vai vir. É? Azinho, vai vir. É, o Alexader que tá falando isso aí. Porra, mano. Demorou demais pra carregar. Caramba, eu tenho que falar mais... Meu titio, Dudu. Aí, Duzão, você virou titio aí, eu ia sem querer. É isso, velho. Na moral. Dudu safadão. É o que tá falando aqui no chat, velho. Não sei que nada, não. Caralho de barco. Nossa, minha coluna. Tá gostosa aqui, mas... Cansando. Tem que fazer um exercício, velho. Tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Eita. Temos controle do objetivo dela. Nossa, deu um leque no meu PC agora que eu pensei que ia travar tudo. Olha, tem um foco de luz aqui, velho. Como? Ali está pegando fogo. Está pegando luz até aqui, velho. Nossa, o cara é uma moita, não é possível, velho. Esse pote não pega? Não. 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 Acabando supermero, o deitismo é. Não vamos, irmãos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, esse cara do barco é muito noob, mano. Já, pelo amor de Deus. Sai no barco com 18 de life, cara. Tchau, tchau. Esses barcos de caça, de guerra, sabe? Então é difícil jogar assim. Eita, meu time tá levando uma surra, cara. Mais ou menos. Mais ou menos, 44 barra 400 e pouco. Olha a faca. Olha a faca. Manteiga, amor. Olha a faca. Você vai falar isso aí? Droga, hamper. Acabou o mapa. Ah, mas eu nasci no barco de novo. E morri. Essa é a faca. A K47 é a faca perfeita para combate. Entendi esse meme. Quer dizer, não entendi, mas eu tô ligado de onde saiu esse meme, eu acho. Foi um vídeo com o cara que falava da K47, né? Eu, velho. O cara com óculos. Só que eu não sei do que foi feito aquele vídeo. É... Não, era para ser vídeo sério. É? Eu acho que é. Por isso que é engraçado. Ah. Nesse mapa que eu joguei ruim. Nossa senhora. Acho que ruim é apelido. Se você viu o estado do meu mousepad que tá agora, velho, velho, seu. Não, não é o meu mousepad que eu tô usando atualmente. O que eu antigamente... Descolou meio que de vez a lateral. É, o meu tá resistindo bravamente ainda, mas... O meu aqui não resistiu não, velho. Não vai aguentar até o meu aniversário não, tem que comprar um novo, sei lá. Meu, eu comprei um novo aqui da Venick. Venick, paga eu. Um VX Gring. Mano, eu fui procurar hoje uma peça do carro que... Na verdade é um pedaço de plástico grande, sabe? 300 conto, velho. 300 conto, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pedra de plástico. 300 conto. Nossa. Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Acompanhado duas lives ao mesmo tempo. O quê? Ah, tá acompanhando duas lives ao mesmo tempo? Nice. O meu aqui tá perfeito. Ó, o mousepad. E aí, Duplo, pode falar que você falou que... Não, velho. Uma pecinha de nada de plástico do carro é 300 conto. Nossa, velho. Aí é zoado, hein. Uma plástica que nem tem muito desenho, sabe? Ah, pode tirar o zóio, mano. Você tá na Lúcia? Yes. Então, eu vou seguir tu. Plástico por 300... 300 rola não. O Alex Anderson falou que plástico por 300 conto não rola não. Mas fazer o quê? É pro carro, né? Né, Du? É Du? Não te ouço, Du. Ou? Alô? Agora eu tô... Sim. Nossa, às vezes o seu Skype baixa do zero, velho. Deixa eu ver se é porque eu tô com a música aberta aqui. Acho que não tem nada a ver, não. Sei lá. Só sei que do nada sua voz some. Entendi. Tá ouvindo? Tô. Agora eu tô. Caramba, olha aqui. Peraí. Hã? Não vi? O Alex Anderson falou assim, ó. Eu me tinha uns pedaços velhos de fita adesiva. Será que a fita adesiva resolve? Se resolvesse não tava assim, né? Você tava já querendo... Já querendo comprar fita adesiva. Qual a melhor fita pra poder pôr no carro? Tá feio demais, velho. Caramba, eu vou morrer. Oi? Tá feio demais os quebrados lá dentro. Então. Tá pedindo pra levar nas orelhas. Ih, tá fora do meu ângulo aqui, velho. What the... Velho, o tanque me pegou daqui, velho. E tá lá do outro lado. Mano, eu tô gravando. Tá em live isso aqui, velho. Os personagens mataram estranhamente aqui, velho. Tá estranho, mano. Como é que o tanque vai matar dali, velho? É... Tancando... A rocket... No vidro... Explodição. Realmente, se fosse na vida real, o vidro ia explodir minha cara mesmo. Eu acho. Né? Ó, tem um cara vindo por fora lá. Na estrada. Viu, né? Vai subir. Oi? Tá vendo um aqui onde eu tô. Tira o laser do... Tira o laser do... Não tem. É o T. Se correr, você mata. Uhum. Ô, ele mata nós dois, porque eu tô logo atrás. Tá com silenciador, menininho. Tá com silenciador? Ô, o cara é forte, mano. Me tancou... O negócio explodiu do lado dele ainda. Mano, o Malu... O personagem... Tancou quatro tiros de magno queimam a roupa, velho. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo, velho. Tem que sair aqui no chão. Ô, louco. Deu um headshot. De grosa. Dozão, tá logo aí perto. Bala, hein, filho? Pinte de dano, hein? Vou provar. Ai. Ô, caramba, velho. Cai e perdi o... Perdi o... Perdi a mira. Agora que ele tá travado. Mete a bomba. Explodiu e desceu. Meu copo nem ligado. Tá subindo. Cuidado, a escada. Enrosquei. Ah, voltei. Ô, louco, mano. Cuidado, dozão. O mesmo personagem. Eu vou escolher... Eu vou escolher uma arma, mas... Que dá mais dano. Oi, Gisele. Ele tá pedindo pra ser derrubado. Vai aí. Vai aí. Vai aí. Foi ligar o ar. Tava acabando o controle. Ela tá jogando caça fora pra vir aqui. Eu vou ter que ir no banheiro. Eu já vou. Eu já volto, pessoal. Vou dar uma mijada. Eu já volto... O que é isso? O que é isso? Por mês... Não entendi nada que o Alexandre está falando Não consigo sair no Du, velho Vou sair na base, então Por mês... Como assim cobrou mais de mil por mês? Agora... E aí, Alexandre? Isso é foda Onde ele tem me agitou? Eita, pô! Olha o caça! Olha a cara à esquerda! Tá louco, velho! Magno cantou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai morrer Nossa, a visão é muito... Muito perto O atingiu o tropa, mano! Deu dano no choppa? Essa arma dá Mata o motor aí Edu Turo, Turo, Turo Pra mim tá travando porque está baixando GTA V Beleza Que bom Estou travando porque estou usando a internet Morri Tem um personagem De barco Duzão, aí na praia Oi Oi Duzão O salvador está oscilando pra mim A sua voz está oscilando pra mim Aham As vezes fica baixa demais As vezes fica alta demais Talvez a gente vai ter que usar o discord Acorde Matou Eu ouvi ele falando mas não Oi Tá Tô aqui Lá atrás Uma rocha Uma rocha Essa direção é mesmo Vezes pra direita Uhum Nossa, quase me matou de novo Eita Não Fez rapidinho no banheiro Não Que isso Lá perto do Antiaéria tem nós Beleza Tá Vamos me aproximar um pouquinho O Alexander não sabia que existia skype ainda Tem skype ainda, Alexander Caramba Minha pelogia até me pegou Ele é bom pra poder conversar Mas pra jogar não é muito bom não Viu Alexander Porque as vezes ele Ele baixa o volume do jogo E da sua voz As vezes ele baixa o volume da voz Pra dar só o jogo Eu não entendo o que está acontecendo O que que é O skype não era ruim assim Perdemos a base Opa, tem um barco aqui parado ABC o veiculo blindado leve Indemir mais na oeste a sua localização Deve ter configuração para isso Sim, tem que ver como é que funciona Porque as vezes, não sei como é que é Meu skype... Meu Deus O skype as vezes não é bom não Vai dar uma... Dá pra usar Mas não é 100% não Cara, meu personagem travou mano Não sei o que aconteceu Não consigo andar pro lado É, eu tentei plantar minha antielha também Fiquei travado Se ficasse assim igual Vou parecer a voz do Du aí Até o final da live Era boa Mas as vezes oscila demais Né Du? É Sim, lógico Então, não dá pra entender Já desconfigurei tudo Já desconfigurei tudo Essa parte de De volume de voz Pra mim não tá Não tá no automático Tá? No modo manual Pra mim Eu mesmo mudar, sabe? Vai do nada? Olha, dá pra usar a... As vals como... 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 Do MR também Dá pra usar tipo... Um... 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 Uh... Quase quebrando Não entendi Dá pra usar Tipo uma Brasília Amarela Com motor fundido Como assim? Não entendi a referência Boa, perdi a kill Quem foi que matou, roubou a minha kill Nossa Eu tô irritado com esse helicóptero Ui, errei por foco Vem helicóptero Ah, correu né Seu covarde Ah, dá pra usar tipo um motor Ah, entendi Dá pra usar como se fosse Um motor de Brasília Com motor fundido É Quase quebrando de vez Não, o Skype não Nada a ver com motor fundido Simplesmente, às vezes ele Igual eu falei pra você Às vezes ele zoa a voz Mas dá pra usar, sabe, o Skype Dá pra usar Du, fala alguma coisa Viu como que é a voz dele Às vezes Céu bem baixinho a vozinha A voz do Du agora Dá pra ouvir, mas é O volume Tipo como se fosse Calibrando, sabe Quando vai falar Mas eu não descarto do Skype não Né, duzão O Skype não é descartável Dá pra usar Nível de Compactação mesmo É, acho que é nível de compactação mesmo Quando não fala Quando não fala nada É o Skype Meio que Baixa o nível Pra poder não ter Estiado, eu acho Pode ser, né, Du? Du? E o cara Cagou na Nossa, velho O Alexandre falou que pode ser nível de compactação Nível de comparação Ah, entendi Eu que li errado Fiquei preso no lixo, velho Eita, nóis Que caramba Ah, vou mudar de arma Vou pegar uma Uma arma que Ataca de perto Não consigo Sair no duzão É, lixo sendo lixo É isso aí Saudade do Red Cruzible O que é que é o Red Cruzible? Um dia eu vou pegar esse jogo pra jogar É de graça Se for jogo legal Por que não Traz ele pro canal Eita, porra É, vai Está dando raiva Vem, cara Vadim, cara Cadê nossa mina A, nossa antiaérea? Melhor jogo que já joguei Tanque, helicóptero, etc Tinha até uma mapa de favela Eita É, jogo Eu jogava no É, clique jogos Nossa, legal Eita, é gratuito Esse jogo tipo De flash, né? Se eu Encontrasse para jogar Na forma que era Antes, online Eu ia jogar O dia inteiro Mano, alguém explode Esse Viper, velho Aí, obrigado Valeu Nossa, parece que Leu minha mente É Ah, é Obrigado Obrigado Algo Algo Desautorizado Onde? Esse é o objetivo Que você deve atacar Ele, esse objetivo Soldado, ataque esse objetivo O objetivo O objetivo Foi salvado O objetivo Foi salvado Sai, mas aqui é bom Pelo visto aqui Show Show Nossa Como que ele estava esperando Eu ali, velho Não entendi Ele estava exportado Será? Ah, deve ser Morri Eu acho que Nossa, aqui não foi uma boa ideia Verdade 25 Acabamos de perder o objetivo Acabamos de perder o objetivo Acabamos de perder o objetivo Dona, nada que dano agora Ai, Dudu Fodeu O louco, velho Por que Dudu não usa Discord Ou TS Não, TS eu não uso, não Discord é melhor do que o TS Minha opinião Minha opinião Aí dava até para a gente Se falar Tudo junto Aí vira bagunça, né, Max? É Só não pode virar bagunça, viu, Alexander? Ficar zoando, sabe? Tem que jogar legal Eu sei que o Alexander não faz bagunça, sabe? Por isso dá para Imaginar certinho Eu dava até para a gente Ah, não, o Alexander eu sei que não é da bagunça não, cara Ah, ele falou para fazer sala privada Lá no Discord Só nós três Para conversar Bom, eu estou ligado que o Alexander não é desses caras de ficar zoando, sabe? Ele é certo, ele é sério Se fosse outra pessoa, ia falar que não Mas o Alexander é sério A única coisa que ele fala é bagunça de papai, sabe? Zoando, sabe? Mas é normal Mas ele não vai fazer isso não, né, Alexander? É, já tem sala privada no meu Discord Só puxar lá, entrar na sala de espera Eu puxo para a sala de live, já era Esperar um pouquinho Vamos tomar uma bundinha duas vezes Nossa Em cima do prédio aí Em cima do prédio? Ou no rumo do prédio? Agora vai O TS é mais para quem não tem muita máquina para jogar Entendi Eu já usei o TS nas antigas aí, mas eu não gostei não Ele corta muita voz Tá, tá Fodidão Destruir Ai caramba Você me conhece no modo sério Não, o Alexander não é daqueles caras de flodar não, sabe? Igual eu falei O pouco de vez que eu conversei com ele Que a gente fez live assim Ele não é daqueles caras de ficar queimando a cara, sabe? Não, se o Dudu for jogar sério igual Eu vou ser mais sério mesmo Show de bola Beleza Bom, agora Vou esperar um pouquinho Se acaso o Skype De ruim mesmo De eu não conseguir ouvir o Dudu Sei lá Eu estou Entrando no Discord logo agora Mas vamos ver Você que sabe Dudzão Se eu falar que nós entrando no Discord, nós entra Ai caramba Estou levando bala Objetivo Charlie acaba de ser tomado Esse é o objetivo É o usual Eu também vou jogar essa amareça Que hora que é? Meia noite? Quase uma hora Quase uma hora da manhã Doido? Esse é o nosso objetivo atual Ah, por mim eu jogaria bastante Mais do que uma hora Mas aí vai de você, né? Foi? Você trabalhou hoje, né? Foi? Ah, você viajou, né? Beleza Alexander Então fica no Discord Que eu vou Uh, facosa Facozinha, facozinha Depois que acabar aqui Eu vou Jogar um game com você, beleza? Nada mais Aconselhando mesmo Porque o Skype Eu também Não estou gostando muito Do Skype ultimamente não Aê Dudu Qualquer coisa Dá pra Oi? Usou Skype Porque a gente já ficou conversando Muito tempo antes É Enquanto a gente não está jogando O Skype funciona perfeito Verdade Olha o Alex Então falando assim Aê Dudu Qualquer coisa Dá pra A gente jogar Para o PUBG É, com certeza Para o PUBG Com certeza É, ou o Destiny Se tiver Sim Inclusive eu acho Que o Destiny Tem atualização Pra fazer Verdade Nossa, o Destiny Não faz tempo Quando joga, hein? É, então Jogou aquelas vezes E só passou a raiva É Dá assim Com certeza, Alex Dá pra jogar Para o PUBG E Destiny Hoje não deu pra jogar Porque você estava No ETS, né? O Alexander Inclusive O ETS Está cada vez Mais chute de bola Eu estou gostando demais De jogar o jogo Ainda mais agora Que eu tenho empresa No jogo Show de bola Ah, e o Duduzão Aqui, velho O Duduzão Aqui é gerente, mano Né, Duduzão? É o GNC, mano É o GNC É É Vira o GNC, mas É Virou GNC No meu canal Fiquei Jogando A tarde inteira Com o Kelvin Eu estou ligado Vou acertar Vou acertar Agora Vou acertar Morri junto É Caralho Não foi muito No Rabicó Não, mas foi Eu acordei O Alexandre Eu acordei tarde Pra cacete Hoje Por causa da live Nós fez três horas Que a live ontem Então eu descansei Acordei Era umas cinco Quarta da tarde Descansado Nossa, o cara Abandonou Parabéns Parabéns Personagem Que abandonou A A aqui Ô, Alexandre Oi Entregou Na mão Não Deixou Pra explodir Estou com a arma Aqui De perto Vou morrer Estou sendo a veja Falei que ia morrer Dezoito Estou vendo um personagem Aqui Será que eu vou conseguir Matar ele Ah, miserável Acertou Alex, não é um modo de falar sério É que Tipo assim Tem gente que entra no Discord Só pra poder atrapalhar Entendeu Eu tô ligado Que você não faz isso Ai Personagem ali Morri Nossa, que lado descontente Matou Uhum Eu tô com a arma De curta distância Se tiver atira Põe Hum, tem Não acertou Ai Caça É Tava falando O que houve No zap Peraí Eu falo algo Não Eu só falei Que Tem gente Que entra no Discord Pra jogar com a gente Mas ela fica zoando Direita Você morreu Morreu Ah Ah Você está falando com o Onor Com o Kelvin Então Futuramente Quem sabe Eu tô pensando Em trazer Pro canal Pro canal O Whatsapp Mas acho que ainda Tá muito cedo O meu medo é A galera ficar dando trote Não gosto disso Oi Então por isso que eu prefiro Deixar o Discord Mesmo Como Meio de comunicação Com os inscritos E Por enquanto só Né Inclusive Eu vou Mandar Eu vou Colocar o Alexander Como Aparentemente Vou pedir pra ele Me ajudar a configurar Como que faz Pra colocar Moderador No canal Não no canal No Youtube Lá no canal Do Discord Beleza Eu tô pensando Em colocar ele Como moderador Depois a gente Configura Então O Kelvin O Kelvin Não O Alexander Depois que acabar Live a gente Vai mexer com isso aí Beleza Se você puder Com certeza Né Se você tiver Tempo Oi Eu sou engenheiro Todo mundo No nosso Esquadrão Engenheiro Pelotão Olha que cara Burro Mano Explodiu Um helicóptero Tá ouvindo o argentino Falar aí Ué Você tá ouvindo o argentino Falar Não Você tá com o vibe Desativado Sim O que ele falou Não sei Não tem É na frente Tá aí Tá morto o personagem Mano As vezes Tá dando mais dano Atirar Sem mirar Do que mirando No Magno 44 Ah Explodiu Antes de minha Antes de minha Me arrepender Chegar Nossa Tá muito bonito Uhum Abed gate Abedie 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 E aí Esperando RPG É Ótimo Ótimo O cara é em baixo Matei um Acabamos perder o objetivo de ar Nosso tanque Boa papai E aí 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 O cara O que? No ouvido O cara Você falou carro? O cara O cara Ai caramba Ficou o cero no ouvido aí Nossa Enchei de cera o ouvido Brincadeira Tiro de magno Mano A magno foi Nerfada A rolo feia desse jogo Uff Que headshot bonito De magno Deixa eu nascer Deixa eu nascer Deixa eu nascer Aí Deixou Deixa eu fazer double kill 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 Ah Não deixou É? Sorry Tá tudo bem Não resisti Eu gastei todas as minhas balas também Não tinha nada pra fazer É Bom acho que finalizando por aqui né Sim Olha duas horas e oito minutos de live Galera eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da live sim Como eu gostei também beleza Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like na live Para você que está no YouTube Para você que está na TV Segue o canal beleza É Amanhã tem live de novo Mas talvez É Vai ter outro jogo sabe É Tô pensando Trazer alguns jogos assim Que eu nunca trouxe no canal beleza Então já vai deixando o dedo no like aí E E Depois que acabar essa live aqui pessoal É Faz um tour pelo canal Para poder conhecer o meu trabalho aqui beleza Eu faço lives Geralmente a partir das oito da noite Ou a partir das sete e meia Não sei Depende Beleza As vezes eu começo Quando eu começo a live Na faixa de umas dez horas Mas é bem pouco Bem raro esses horários Começar Beleza Mas Tô indo por aqui Beleza pessoal Fica com Deus Agora eu vou Agradecer a galera do chat Nossa Tem gente Pessoas comentou hein Alexander Kelvin Obrigado pela presença Deixa eu ver o que mais aqui Sandrinha Obrigado pela presença É Deixa eu ver o que mais aqui Alexander Já falei Sandrinha Também já falei Deixa eu ver o que mais aqui Calma Sandrinha Também já Já falei né Já Nossa Alexandre falou bastante Ah É Ser Black beleza Gilson Obrigado pela presença Deixa eu ver o que mais aqui Deixa eu ver o que mais aqui Eu acho que é só Galera Até mais Até a próxima live Fica com Deus e falou pessoal